Hoje o primeiro rolé da hoje Agile Pro Bom dia Bom, hoje é um girozinho para testar a bike De leve Não sei Pelo giro 32 Suspensão com deboné é outro esquema Realmente absorve É a mesma da outra Só que essa aqui tem deboné Na frente Mas se sente que nesses cotoquinhos Olha lá É mais suave É A outra parece que fica mais travada Testando pneu também Pneu da Kenda que veio na bike Primeiro rolé da bike Vamos dar Esse rolé devagarzinho Tem chovido muito Então a trilha tá Tá molhada também Vamos ver como é que se comporta Pra não Vai dar ruim Rapaz, suspensão é muito legal Ela absorve muito mais que a outra Só por causa desse negócio aqui É uma bike muito mais arisca Tô falando aqui porque o Marcinho andava de full E agora ele comprou uma hardtail pra ele E tá sentindo a diferença Você é mais que o outro agora Agora quem corrige é você Tem um monte de cavalo aqui na nossa frente E aí a gente... E se você não sabe se você olha pra eles ou pra eles É o pneuzinho segura, bicho Segura? Assim, não arrisquei, né? Mas... Ali ele pensou Terminar ali? Aí eu vou... Se ensinar com a minha eu vou caminhar ali Tá Agora vamos trocar de bike O Luciano vai andar com a hoje E eu vou andar de almoço Gente, olha o freio Vou pôr embora já Não Não Espero que nós vivemos Não Viva a câmera não são peita aqui Não E aí Eu não vou caminhar ali É Não Não Agora vamos lá Amor Mãe Mães Mãe Vamos lá. Vamos lá. Muito boa a bike, gostei muito do quadro, o quadro não torce, bem rígido, bem firme, confortável, o pneu impressionante como ele segura, os cravos pequenininhos, mas o composto deve ser muito bom, segura muito nas curvas, o bike desce bem, sobe bem, a coisa está ruim para mim, que o canote deve estar uns 10 centímetros abaixo do tamanho das minhas pernas, mas é excelente a bike. Rapaz, a bicicleta é muito boa, ela... Espertinha, né? Esperta, ela não torce, tem uma resposta boa, é leve, o pneu muito bom, não tem cravo nenhum, você acha que não vai segurar nada, está úmido e segurou, não saiu hora nenhuma, gostei muito do bike, muito, muito ágil, muito ágil mesmo. O Luciano, ele treina aqui e, cara, de tocado de bike, esse aqui entende, anda muito, curva muito, tem domínio realmente da bicicleta, por isso que eu quis também, ele queria andar e eu também queria que ele desse uma voltinha na bicicleta, para mostrar também do que que a bike é capaz. E eu tive a mesma percepção, uma bike segura, não faz barulho, faz barulho nenhum, a nossa maior curiosidade era o pneu, eu falei para vocês que eu ia trocar o pneu, porque eu estava com medo, mas a gente resolveu encarar e, cara, surpreendeu, muito bom, muito bom mesmo. Aqui está molhado, areia com raiz molhada, não escorreguei nada, nada, também não saí, eu fui andar com a dele e eu escorreguei com a dele, e com essa aqui, nada. Bacana, aprovada, depois a gente faz um review direitinho, vou mandar mais, testar em outras condições e depois sim um review da bike, mas primeiro rolé, aprovada.